Sejam bem-vindos ao programa Qual é a Maquininha? Meu nome é Rafael Testa, eu sou CEO e fundador da Black Bankers, que é a maior empresa daqui do Brasil, especializada em treinamento para bancários. O que a gente faz nesse programa? A gente vai a estabelecimentos e pergunta para o dono, simples assim, por que você escolheu essa maquininha? Você quer saber como é o episódio de hoje? Fica com a gente. Mas antes, já compartilha o vídeo com os amigos do banco, ainda mais os PJs, mostrando qual é o estabelecimento que nós iremos entrar hoje e perguntar para o dono por que ele escolheu a vermelhinha, a verdinha, a azulzinha, a roxinha, o que for. Vem comigo e saiba mais. No programa de hoje, qual é a sua maquininha? Eu vou conversar com o meu amigo, o senhor Eduardo. Eu que sempre vim cortar o meu cabelo aqui no Marquinho Barbershop. Ele que é o meu camarada, a galera que sempre me atende muito bem. Cortei o cabelo que eu estou fazendo, um ensaio fotográfico da nova, do novo posicionamento da Black Bankers. E o programa hoje, já que eu aproveitei que eu vim aqui saber, senhor Eduardo, por que o senhor escolheu aquela azulzinha como uma maquininha aqui para o seu estabelecimento? Você apresenta para a galera aí e responde, o pessoal sabe, eles querem saber. Por que você escolheu essa maquininha azulzinha, rapaz? Bom, boa tarde, tudo bem? Eu sou aqui do Marquinhos Barbershop, eu sou um dos sócios. E na realidade, eu escolhi essa maquininha, a azulzinha, porque foi a melhor taxa. Foi a melhor taxa, as melhores condições. E por isso que a gente optou em trabalhar com essa azulzinha. Ah, entendi. Vamos lá, essa negociação foi direto com a maquininha ou você teve alguma ajuda do seu gerente do banco? Qual foi aí essa negociação? Não, não. A negociação foi feita direto com o pessoal da maquininha. Da maquininha. Beleza. E falando do atendimento do seu banco lá, porque é aquilo, passa na maquininha e cai em algum banco. Sim, sim. O seu atendimento bancário, como é que o seu gerente da empresa lá daqui, do Marquinhos, você tem essa unidade ou são mais unidades? Não, nós temos outras unidades. Tem outras unidades, né? Então como é o atendimento? Você tem um bom suporte? Me fala aí qual é a nota que você dá para o seu atendimento bancário. Sim, eu tenho um bom suporte, não tenho problema nenhum com o meu gerente, meu gerente me atende bem. Boa, ótimo. Sem problema nenhum. Legal. Então quer dizer que a galera da azulzinha mandou bem nas taxas e você tem um gerente que você atende bem. Sim, sim. As suas contas. Sim. Muito legal, Eduardo. Esse programa é um programa que a gente mostra para os bancários, os dois lados da moeda. Já foi a empresários que está mal atendido pra caramba e acaba tomando uma decisão porque está mal atendido. O seu caso é legal mostrar também que tem profissionais bons no nosso mercado e que fez você escolher a azulzinha igual da maquininha e escolher os seus gerentes bancários aí, pessoas que estão te dando um bom atendimento. Como a notícia é boa, se você quiser falar qual o banco é, manda um alô para a galera lá, aproveita e fala, mas se quiser também não tem problema. O banco que eu trabalho hoje é o Santander. Boa, eu trabalhei quase 15 anos no Santander. Galera, o Santander é fera. Tá vendo? Vou marcar aqui o Robson Rezende, que é o diretor do banco, e o Joseph, que é o diretor do Rio, para saber que temos aqui um cliente satisfeito, NPS 10. Edu, obrigado, rapaziada, você me atende super bem. Obrigado pelo carinho em topar, fazer o programa com a gente hoje e mostrar que dá pra ter um bom atendimento no banco a um preço justo. Sim, sim, sim. É isso. Um grande abraço. E o episódio de hoje foi só maravilha, né? O seu Eduardo feliz lá com atendimento. Mas pelo que eu entendi, é só o seu Eduardo feliz. Por que vocês sabem que o Santander, a parceria de maquininha oficial do Banco Santander, eu sei muito bem disso, inclusive vendi muitas, é a maquininha vermelhinha. Por que será que o seu Eduardo, tão bem atendido, tá na azulzinha e não tá na vermelhinha? Bom, ele falou que a taxa da azulzinha influenciou. Mas eu vou contar um segredo pra vocês. Eu já vendi muita vermelhinha. Ficou quase, nossa, eu fui PJ de 2010, até eu fiz demissão, eu fui gerente geral que fiz muito negócio PJ. Então foi oito anos vendendo vermelhinha. E clientes tão bons quanto o seu Eduardo, que tem rede, eu grava praticamente todos. Por que será que o seu Eduardo não tá na vermelhinha? Só que isso aí não é um problema meu, é pra galera da vermelhinha. Vimos vocês no próximo episódio de Qual é essa maquininha. Avisa seus amigos PJs, porque eu posso ir nos clientes deles, hein? Seja Black. Vimos vocês no próximo episódio de Qual é essa maquininha.